Olá, boa tarde. Com vos outros, Ana de Oxum, e estou mantendo aqui nesses vídeos, tanto de hoje, de ayer e antes de ayer, também estou tendo vídeos no maire com esclarecimentos de dudas, certo? Vamos a ver. La fé é uma coisa que não adianta a gente discute, eu às vezes me peço desculpas a vos outros, porque há muitas questões de dizer, os fantasmas que são ETs, que não existem, que Deus não existe, e que Oxum, as barbaridades da santeria, as barbaridades da região católica, de ser terapeuta, de fazer Renque, vamos a ver. Deus é um só em todas as religiões. Existe o mal e existe o bem. Desde logo, o bem vence o mal. Todos sofremos, todos sofremos, todos temos problemas, mesmo nos outros, nos espíritas, e também, e os sacerdotes, eu te digo por experiência, todos, todos, todos sofremos, todos temos nossa carga. O mais importante é fazer as coisas com amor, com paz e com respeito e com a verdade. Se você tem esses quatro fundamentos, em qualquer religião, você consegue tua meta, teus objetivos, teu negócio prospera, você prospera, teu nobil volta contigo. Claro que se está em teu destino. Não pode querer trapar o sol com a peneira. Não pode querer lavar a roupa suja com água suja. O que quer dizer que vamos a ver? De muitos banhos, de muitas limpezas, de muita oração, você pode ir a mil missas, que você é católico, a mil vídeos que você pode assistir, anda de cá, de lá, de cá, de cá. Fundamento, você tem que acreditar em um Deus só. Fazer uma coisa com paz, com tranquilidade. Certo? Porque se você corre o teu cote e você vai ao louco, de onde eu tenho fé, e te digo por experiência, hein? Que eu já hei corrido o volante três vezes na mão de uma pessoa, nem não sei como se. Pra evitar uma maldição sobre mim. Por quê? Porque existe, vamos saber, existe o nosso anjo da guarda, Existe o anjo da guarda também, certo, de outro ser que não é de luz. Não creia que neste mundo, certo, nós somos atentados. Todos, todos somos atentados. O que quer dizer, Ana Paula? Todos temos o dever e a obrigação de escutar, de rezar, de orar em silêncio. Só que se você prende uma vela, faz um trabalho pedindo mal pra outra persona, isso não vai virar contra a persona, vai virar contra você mesmo. É assim. É lei de gravidade, meu amor. Porque existem seres que morreram antes do tempo, se suicidaram, eguns, na minha religião se chama eguns, que não estão de luz, e eles aproveitam essa claridade. Então, honra com o que você está pedindo, com o que você está fazendo. Cuidado com o próximo e cuidado contigo mesmo. Eu vou lançar um vídeo no ar, que me encantou, pra vocês terem uma pequena ideia, como eu estava dizendo no outro dia, e a iera, ainda volvi a repetir a uma pessoa, eu vejo a fé na natureza, em uma árvore, em uma estrela. Eu me guio por um, por meu santo, por meu chão, mostrando a minha cascata, eu me imagino a minha cascata caindo, me limpando, mesmo estando em minha casa. Certo? Eu me imagino limpando a minha irmã, eu me imagino limpando o meu local, eu me imagino, eu não necessito carinho. Nós outros não necessitamos, mas a fé, essa tem que ser viva. Eu saio, miro pro céu, e vejo na estrela, eu peço, é um anjo, é o Lorum que está aí, mas a estrela me está guiando, porque é o anjo que me faz mirar pra uma estrela. Eu tenho fé, e ponho meus peces, porque eu controlo meus santos, meus orexás, sei quando uma planta está mal, pois algo já não vai mais. Se uma planta está mal, pois algo já está caindo. Cuidado. Antiguamente, quando eu era mais pequeno, eu vou dizer, de um barro, e barro aba, do autobus, pra jogar pra meu orixá, pra Oxum, a minha pequena oferenda, pra Oxum, numa cascata. Pra São Cosme, não sempre um caramelito, a bandeira sempre repleta de caramelos, São Cosme da minha, meus herês, sempre, eu nunca deixo faltar nada, eu controlo isso, mas a minha fé, é inibitável. Mantenha a fé viva, na tua oração, não canse, Ana, tô cansada, nada dá certo, não se desespere, é inibitável, todos teremos problemas, mas tenha fé, que pronto terás a solução. O que não podes, é recorrer, em, a, pessoas, que creem, que são, que te dizem, que são Deus. por favor, parem, e pensem, e mantenham, na calma, e na prudência, e desculpem, se às vezes, no outro vídeo, fui um pouco alterada, mas, é isso que me põe, bastante triste, que no mundo que levamos, hoje em dia, vemos as coisas passarem, e passando, como o Jume passou, há dois anos atrás, do desaparecimento, de uma persona, que está, que já não está, entre nós outros, que certo, que foi mundial, o caso, da, da chica essa, Diana, e outras, que desapareceram, vamos a ver, meu amor, passa, antes que passe, alguma coisa, antes que realmente, tengamos, parada, em nossas orações, eu vos peço, que parem, e que realmente, busquem, dentro, de vosotros, seja no negócio, seja numa cafeteria, seja, antes de falar, pense, e reze, se você não é da minha religião, mas busque, um canto, na tua casa, imagine-se, há um Cristo, imagina-se, há uma virgem, centre-se nisso, busque, essa virgem, na tua cara, na tua frente, essa cascata, delante da virgem, imagine-se, e peça, ao Oxum, a la virgem de Fátima, a Nossa Senhora de Lourdes, ao Cristo Nazareno, ao Lourou, meu Pai, ao Oxalá, Jesus, a Xangô, seu Jerônimo, a São Sebastião, Oxozes, a religião, é amor, respeito, paz, a religião, é a fé, a fé que eu faço, eu ensino nos meus vídeos, tudo que eu ensino, não são vídeos de cozinha, são vídeos de oferecimento, a cada santo, a cada santo, que você está pedindo, eu estou ensinando a você fazer os meus vídeos com fé, nos meus santos, nos santos de verdade, de respeito, de paz, de amor, mas para isso, eu tenho que respeitar o ser humano, eu tenho que respeitar você, naquilo que você quer, mas se você está fazendo uma coisa, que quer, obrigatoriamente, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, com maldade, isso não vai sair, a maldade, não vence o bem, então, por favor, não queiram passar, o destino, ser Deus, e passar em cima, do destino, em cima de Deus, cuidado, porque a valante, vem e te arrasta, com o reio, e te leva, ao mundo, e já, depois, já não consegues levantar, eu garanto, que com um Padre nosso, uma Ave Maria, vosotros vão conseguir, mirando para o céu, mirando para o mar, mirando para o rio, escutando uma música, adorável, vosotros vão conseguir, certo, muito axé, da Oxum, e agora, escute esta oração, dourada esta luz, assim como é melhor o que te pertenece, e nas águas sagradas, das cascatas que derrama, derrama sobre vossa cabeça, limpando, todo o mal, toda a ofensa, e toda a mágoa, leva, mamãe Oxum, leva para bem erros, de ti, e de mim, e destas pessoas, todo o mal, toda a ofensa, e toda a descolha, traz teu axé, teu nectar, tua alquimia, não dê, senhora, a nossa, que estas pessoas, sufram, e andem, caminhando, chorando, levando, cargando, cargas que não são suias, mamãe Oxum, peço muita paz, peço tranquilidade, peço doçura, peço suavidade, proteção para estas filhas, os teus, nestas cargas, tão duras, de suas vidas, que tu, podas trazer, a água limpa, com amor, com paz, com carinho, não dejes, mamãe Oxum, que eles, obscurem, suas nuvens, sobre suas cabeças, e realmente, não encontrem, a paz, e da amor, e da felicidade, naquilo que eles querem, em suas vidas, mamãe Oxum, neste dia, tão especial, eu peço, teu axé, teu paz, teu respeito, para que meus irmãos, e teus irmãos, podam seguir, em passos seguros, e firmes, com as águas limpas, transparentes, e doces, e sedutoras, e firmes, como tu eres, axé, ora, eieiê, mamãe Oxum, ora, eiei, mamãe Oxum, axé, bom dia, e boa tarde, anadei vos outros, desejando, o melhor, mas, o melhor, e que hagam, nestes dias, uma firme constância, de objetivos, em vossas vidas, e peço, que, às vezes, escribam, escribam, vossos objetivos, porque, às vezes, o mundo, hoje é isso, amanhã é aquilo, você quer isso, na meia hora passada, você quer aquilo, escribam, escribam, façam um padre, não é, uma ave maria, lentamente, e, peçam, ao Oxum, ou a Navi, ou a São Cristóvão, ou a São Pancrásio, ou a São Judas, ou a São Lourenço, ou a São Romão, ou a Santo Antônio, o santo de devoção de vossos outros, incluso com o anjo da guarda de vossos outros, que ele vos guie, para saber se aquilo que você está escrevendo, é certo para vossos outros, e Deus nos vai mostrar, mas espere, ele vai mostrar, através de músicas, de vídeos, de lançamentos, não busquem dentro de si, porque a resposta tem que estar em oração, Ana, como posso buscar em oração, não tenho paciência, esse é o problema, não temos paciência, mas a lei do nosso Olorum, de Deus e da Navi, e de Oxum, é a paciência, mas o mar está avançando, vai venir sobre mim, calma, você vai ver o resultado, faça com fé, os teus trabalhos, o teu banho, a tua oração, sem maldades no teu coração, você pode ter certeza, que você vai conseguir, se as telas aranhas do passado, invadem tua cabeça, pede ao Olorum, ao Oxum, que derrame, na oração, estas águas sagradas, quero, por favor, e peço, que vos outros, tomem muita precaução, no que acem, no que abrem, e no que pedam, axé, paz, Diana de Oxum, e escutem o vídeo, desse irmão brasileiro, que tem um museu, e vocês vão ver, o que é fé, e vão entender, o que o signo, significa a religião, para cada um de nós, e para vos outros, a cor, a natureza, a flor, a imagem, a música, um caramelo, uma bolacha de coração, é o sagrado coração, é São Cosme, eu estou dando, com amor, com carinho, com fé, para o meu santo, a vela, a vela, já é um negócio, diferente, porque, quando você está, mexendo com a vela, a gente tem que tomar, muito cuidado, porque se a gente, tem trabalhos em casa, e escuta portas batendo, escuta móveis rugindo, a gente não pode fazer caso, ainda mais, nessa semana de quaresma, porque é isso que eu te falei, há almas penadas, e aí já vamos entrar, existe, cuidado, a religião, aí quer respeitar, aí quer respeitar, por favor, vamos a respeitar, vamos a ter fé, a não querer passar a perna, em nada, nem ninguém, existe almas penadas, vagando, porque se marcharam, antes do tempo, e essa vela, às vezes, você pensa, que foi uma oração, você pode pôr isso, em prática, você não é Deus, você não sabe, se foi realmente São Jorge, ou se foi São João Batista, ou se foi Santo Antônio, então procure pôr uma vela, na igreja, ou pagar uma missa, eu sou partidária disso, se você realmente, está indeciso, na tua região, começa a ter o teu rosário, a tua oração, cinco padrões, cinco ave maria, dez, nove, o que você queira, o que você queira, vamos a ver, eu tenho gente, que não sabe nem ler e escrever, mas sabia contar, com os dedos, que eu ensinei, os padrões, a ave maria, e as minhas orações, a minha filhão, isso é fé, é fé meu irmão, é respeito, porque antes de tudo, a gente tem que respeitar, que Deus nos há criado, e por que estás aqui? Ah, porque eu quero um nome maravilhoso, porque eu quero ficar rica, a milionária, tudo bem, eu também, quem não adoraria? mas pensa bem, o que você quer, para ficar rica, a milionária, você tem que trabalhar, ganhar na loteria? Sim, eu jogo na loteria, já dei, dá o nome da loteria, mas já não dou mais, não dou mais, meus irmãos na fé, com Ana de Oxum, tenham muita paciência, chelem-se de muito amor de Oxum, amor de Ogum, amor de Olorum, Deus criador do universo, do céu, da terra, do mar, das flores, da natureza, que mamãe Oxum vos traga bendiciones enormes, enormes, com São Cosme, Damiã, com meus heres, com Xangô, meu pai, com Ogum, Ogunhê, vitória na vossa vida, paz, alegria, maravilhas, de paz, de amor, Axé, de honra, de Oxum. Tchau.